Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Honda HR-V versão Touring 2024. Por dentro e por fora, carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Honda HR-V Touring 2024 pode ser comprado nas cores. Branco topázio, branco tafetá, preto cristal, prata patino, azul cósmico, cinza basalto, cinza grafeno ou vermelho mercúrio. O Honda HR-V Touring 2024 chega com motor 1.5 turbo, tem 4 cilindros com 177 cv de potência com etanol gasolina e 24,5 etanol gasolina. Faz em média 7,9 km por litro na cidade com etanol e 8,8 na estrada, enquanto que com gasolina é 11,3 km por litro na cidade e 12,6 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 8,9 segundos e tem uma velocidade máxima de 200 km por hora. As medidas do Honda Touring 2024 são Comprimento 4,38 m, entre-eixos 2,61 m, largura 1,79 m, altura 1,59 m, tem um tanque de combustível para 50 litros e a capacidade do porta-malas é de 354 litros. Vem com freios a disco na traseira, rodas de 17 polegadas, transmissão CVT de 7 marchas, direção elétrica. Principais itens de série E do Honda HR-V Touring 2024 são Estrutura de deformação progressiva Alarme de segurança Imobilizador Freios com sistema ABS e EBD Brake assist Freio de estacionamento eletrônico Assistente de tração e de estabilidade Assistente de partida em aclive Sistema de luzes de emergência Sistema de dirigibilidade ágil Assistente de controle de descida Airbags frontais, laterais e de cortina 6 ao total Cinto de segurança de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes Lembrete de afivelamento de cinto de segurança dianteiro e traseiros Trava infantil nas portas traseiras e isofix Câmera de remultivisão Com linhas dinâmicas Alerta de pressão de pneus Lembrete de esquecimento de objetos banco traseiro Assistente para redução de ponto cego Sistema que auxilia o motorista a manter a distância de segurança em relação ao veículo detectado à sua frente Sistema de acionamento de freio Sistema de acionamento de freio e detecta possível colisão frontal com objetivo de mitigar acidentes Sistema de permanência em faixa Ajuste automático do farol Lanterna traseira em LED Luz de placa em LED Antena tipo babatana de tubarão Limpador do para-brisa com funções intermitente variável Espeleto usando a cor do veículo com indicador de seta em LED Rebatimento elétrico automático conjunto óptico DRL em LED Faróis com acendimento automático Faróis de neblina em LED para choque esportivo Escapamento duplo com ponteiras Lanternas traseiras com acabamento fulmer Barra horizontal em LED Chave com função Smart String com controle remoto Abertura e fechamento dos vidros e destravamento das portas com sensor de aproximação Sensor de estacionamento com aviso sonoro dianteiro e traseiro Botão de travamento das portas motorista e passageiro com travamento automático de velocidade Vidros elétricos com função subida automática dos vidros com um toque Alavanca de seta que pisca três vezes com um toque Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade Banco do motorista com ajuste elétrico Banco traseiro com apoio de braço central e porta-copos Porta-revista nos bancos de passageiro e motorista Desligamento automático Dos faróis após 15 segundos Tomada de 12 volts Espelho no quebra-sol com iluminação Espelho do zoo interno fotocrômico Ar-condicionado digital automático de duas zonas Duas entradas USB e duas traseiras Botão para partida do motor Start-stop Banco traseiro bipartido Volante e alavanca de câmbio com revestimento em couro Acabamento do volante em black piano Revestimento dos bancos em couro na cor preta ou cinza claro Banco com estabilizador corporal Interface para smartphone com Apple CarPlay e Android Auto 4 alto-falantes e 4 tweeters Multimídia com tela touchscreen de 8 polegadas com interface sem fim para smartphone Controle de áudio no volante Painel digital TFT de alta resolução de 7 polegadas Carregador por indução Seleção de modo de condução normal Eco e Sport Inclinação automática dos retrovisores ao engatar a ré Sensor de chuva Tampa traseira automática com sensor de presença Abertura e fechamento Partida remota E My Honda Connect Conexão única entre você e a Honda O Honda TORG 2024 sai a partir de R$ 194.800 Então é isso aí pessoal Eu quero ler a sua opinião a respeito do Honda HR-V TORG 2024 Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou desse vídeo dá uma compartilhada Inscreva-se em nosso canal Dá uma curtida aí no YouTube ok? Dá uma curtida aí no YouTube ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade Obrigadão